Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou, e agora vai para o Senado, o marco legal dos jogos eletrônicos, uma bela notícia para os jovens brasileiros, que são os principais motores desse novo mercado, o mercado dos jogos eletrônicos, a nossa capacidade de desenvolver jogos eletrônicos, vai ser estimulada aqui no nosso país, porque está cheio de brasileiro que está fazendo isso na Califórnia, e aí está trabalhando para os Estados Unidos, e não para o seu próprio país. Vejam só o que diz o projeto que é do Kim Kataguri, e que foi aprovado, mudado, aprovado na Câmara, e que ainda está indo para o Senado. Regula a fabricação, importação, comércio, desenvolvimento dos jogos e serviços, incentiva a formação profissional, impostos equiparados aos demais itens da informática, isso é importante, porque estavam cobrando o imposto como se fosse outra coisa. 50% do IPI, incentiva a criação de uma indústria nacional, incentiva a renda, isso dá muita renda, programação, desenvolvimento, inclusive começando com as crianças dos jogos e afins, tudo que fica ligado ali à diversão eletrônica. Os eventos, as competições, os incentivos de pesquisa e inovação, tal como está lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Jovens que têm encontrado uma fonte de renda, de trabalho muito grande nesses jogos eletrônicos, que tem um público enorme entre os jovens, eu não sei se o futebol está superando ou não, você não consegue. Aliás, já uma conta feita lá atrás, os rodeios já andaram superando o futebol. Então é isso, vai agora para o Senado. Vamos acompanhar que o Senado trate disso com a devida importância que tem. Outra questão foi que o Supremo confirmou a decisão do ministro Barroso, atendendo a um pedido da rede do senador Randolfo Rodrigues para dar transporte gratuito no dia da eleição. Todos vocês sabem que isso é crime, sempre foi, transportar eleitor no dia da eleição. Só era permitido pela lei para transportar no meio rural e ônibus do município, do Estado ou da União, ônibus oficial, ônibus de governo. Agora pode tudo. O Supremo decidiu. Aí vocês vão me perguntar, não, mas peraí. O Código Eleitoral, no artigo 302, diz que isso é crime e estabelece até a prisão de quatro a seis anos para quem der o transporte gratuito ou comida gratuita no dia da eleição. É, é o que diz a lei. Quem quiser dar um Google, Código Eleitoral, é lei número 4737. O Supremo aboliu esse artigo, mas com quantos votos de deputados, quantos votos de senadores? Não, nenhum. Não foi no Congresso Nacional, que é o poder legislativo. O poder judiciário se tornou legislativo, como assim? Foi o povo brasileiro que transferiu esse poder? Não. Peraí. Mas a Constituição diz que todo poder emana do povo. Esse é o originário do poder. Aí o povo dá um voto, que é uma procuração, para um deputado, para um senador, para fazer leis em nome dele. Mas o pessoal do Supremo não recebe voto para isso. Está lá nomeado para interpretar leis, ou declarar leis inconstitucionais, ou coisa assim. Mas não foi decisão do Congresso. Foi uma decisão sensata. Havia 37 milhões de abstenções no primeiro turno, e se facilitou o transporte para ver se diminui a abstenção. Sensato. Mas e a lei? Duralex, a lei. E a lei, onde é que fica? As favas com a lei? Então, aí é desordem. Temos que pensar sobre isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento, Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Maquita. Marfix, sempre inovando para você. Marfix. Marfix.